Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar as plantas aqui no meu cultivo, no meu quintal que necessitam de regas com mais frequência. Sabe aquela plantinha que precisa de rega quase que todo dia, se não todo dia? Então, vou mostrar aqui as que eu tenho aqui no meu cultivo, tá? Porque isso muito varia também de região para região, né? Do clima, da terra, se é uma terra muito pesada, se é uma terra mais fofa, do tamanho do vaso, né? Se ela tá tomando sol, depende muito disso também, porque eu já observei como no caso, esta boa noite, esta boa noite, eu tenho da flor rosa lá na calçada, tá? Assim, num vãozinho da calçada, sabe naquela frestinha, aquela rachadura de calçada? E lá, eu não molho e ela tá florida o ano inteiro, as folhas dela, eu nunca vi fazer isso igual essa, ó, dobrando, ó, não faz, mesmo no sol rachando, no sol pleno e as folhas delas estão sempre lindas. Essa aqui, se faltar água, ela desmaia todinha, ela murcha todas essas folhinhas assim, ó, que os galinhos faltam deitar. Então, eu acabei de molhar, tá bem molhadinha, mas essa aqui exige água quase todo dia, se não, tem vezes que até todo dia, depende muito do dia, se estiver muito quente, muito sol, mas, como eu disse, né? Porque ela pode ser, porque ela está no vaso, porque na calçada, né? Elas nem exigem tanta água assim. A outra que eu vou mostrar, aqui no meu cantinho, no meu quintal, é esta aqui, essa azulzinha. Esta azulzinha, tem que molhar todo dia, eu tenho que molhar ela todo dia, não sei se no chão seria diferente, porque eu só tenho ela em vaso, mas, se eu não molhar todo dia, ela murcha todinha, essas folhinhas, fica tudo murchinha, parece que a planta está morta, que já morreu, não vai ter jeito, mas é só molhar e esperar um pouquinho que ela já fica assim, ó, linda. Então, essa é uma também das que necessita água quase todo dia. Vou mostrar mais aqui, que necessita de água todo dia, ou quase todo dia, esse coleus. Todos os coleus que eu tenho aqui em casa, né? Eu não tenho todas as estampas, eu tenho algumas estampas, ó, essa estampa que linda, perfeita, né? Bem colorido. Eu tenho algumas estampas, acho que quatro, quatro ou cinco estampas, e todos eles necessitam de água aqui no meu cantinho. Não sei, eu vou plantar uma muda lá na calçada, na terra, para ver como ele vai se adaptar, mas ele murcha também, as folhinhas dobra tudo, se não molhar com frequência. Tem que molhar esse aqui, pode molhar todo dia sem erro. Olha como que ele está grande. Eu tenho dele aqui nesse vaso, nesse outro vaso, ó, como é que ele está nesse vaso aqui, ele deitou a galha, assim, e foi emitindo os brutos. Eu tenho essa outra estampa, que eu plantei no mesmo vaso, tenho essa outra estampa, que eu plantei no mesmo vaso. Então, o coleus, coração magoado, também requer bastante água. Todo dia, sem erro. O meu, sem erro. Eu posso pôr todo dia, que nunca apodreceu, não. Raiz, nada. Aqui também, não sei se por, pelo, pela terra, ou pelo tamanho do vaso, né, essa margaridinha também eu tenho que molhar ela todo dia, senão as folhas e a florzinha começam a murchar. Mais boa noite, mais vinca, porque eu também tenho que molhar todo dia, senão elas murcham tudinho. E eu observo que essa suculenta, rosinha do sol, a maioria das suculentas pendentes que eu tenho aqui no meu quintal, também requer água pelo menos um dia sim, um dia não. Então, essa rosinha do sol, hoje ela não tem nenhuma flor para me mostrar. Esse lado, ela está com a folhagem bem viçosa, chega a estar brilhando. Já esse outro cantinho aqui, as folhinhas estão bem assim, pequenininha, mirradinha, né, mas eu fiz replante dela nessa bacia aí, porque eu quero que floresça de novo, igual antes. Vamos ver aqui mais plantinhas aqui do meu quintal, que necessita de água, direto. Mais coleus, né, daquela outra estampa, que eu molho direto, direto, direto. Coleus, tem que molhar direto. Tá no mesmo vaso, é o mesmo daquele que eu mostrei lá no começo, só que esse, por ficar um, não sei, aqui bate mais sombra, tá surgindo outras cores, outras tonalidades. Mas eu tirei da mesma galinha, ó. Esse tá idêntico à planta mãe, né, que foi a qual eu tirei. E esse aqui, ó, mesmo galho, já tá emitindo. Ó, é o mesmo galhinho, já está emitindo outras cores, outras, né. Aqui também, essa alegria de jardim. A sálvia, né, que muita gente conhece por alegria de jardim, por ser essa flor vermelha, escaldante. Bem vibrante mesmo. Eu já vi delas, hein, plantada no chão e ela se, sabe, ela se alastra bastante e cresce bastante. Essa aqui também tá florida praticamente o ano inteiro. Mas ela gosta bastante de água. Aqui esse pé de hibisco, não sei por ser em vaso também, né, como eu expliquei no começo, mas aqui no cantinho, do jeito que eu cultivo, é essa aqui também, você tem que molhar direto, direto, direto. Dia sim, dia não. E se observar que a terra tá seca, pode ser todo dia, depende muito do clima. Cravina. Essa cravina aqui, ó. Ela põe uma florzinha rosa com branco. Também eu tenho que molhar todo dia. E por isso mesmo eu já plantei ela junto com essas Boa Noite, porque as duas, né, exige o mesmo. Essa suculenta aqui, eu não sei também se por causa da terra que eu preparei, do jeito que eu preparei, ou o vaso em si que ela está. Encostei, já caiu um dedinho já. Vou pausar um pouquinho pra me encatar ele. Essa suculentinha aqui também, aqui no meu cultivo, eu tenho que estar molhando ela sempre, sempre. Se não, as folhinhas ficam assim, murchas, ficam murchas. Dá pra perceber de longe que tá murchas. Olha como que está bonita, tá com pruína, esse pozinho branco, ó, essa pruína, nessa camada aí. Então, ela está super saudável. Mas é uma planta bem delicadinha. Bem delicadinha mesmo. Porque, dependendo do toque, assim, ó, folhinha cai. E já começa a pesar, já está bem pesada. Então, esse é um tipo de vaso que eu coloquei aqui, e aqui ele vai ter que ficar. Ah, que se eu mudar ele de lugar, pode ser que no trajeto ele esbarre e quebre. Olha como que ele está bem grandão. Bem grande. Essa aqui é diferente, já é mais, né, gordinha. Essa aqui nem tanto. É uma pendente que nem tanto, mas aquela ali, sim, exige bastante. Esse caládio também gosta de água. Essa aqui também tem que estar molhando direto. Essa aqui também eu observo, também, que se a terra ficar seca, seca demais, ela já começa a murchar. Outra que também tem que molhar bastante é essa avenca. Ela requer água e sombra. Água e sombra. E um localzinho, assim, parejado. Que nem aqui, ó, ela recebe uma brisa. Então, essa aqui é a avenca também. Eu só tenho essa, tá? Dessa aqui. Existem outras aí, tipo, folhinhas maiores, menores. A minha é essa, que também, né, como todas as avenca, gosta de bastante água. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Separei algumas, né, pra mostrar das que gostam de bastante água. E faça um tour aí pelo canal, veja os outros vídeos, deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva, tá bom? E até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.